Fala galera, beleza? Eu me chamo Léozinho e hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar uma ferramenta pra ajudar você a comprar melhor suas skins, comprar skins com mais qualidade dentro do mercado do CSGO, beleza? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Google Chrome e você vai digitar aqui Steam Inventory Helper. Clicando aqui você vai clicar nesse primeiro item e você vai cair aqui na parte de extensões do Google Chrome. Eu já tenho ela adicionada, caso você não tenha, basta clicar aqui e ela vai ser adicionada no seu Google Chrome, tá bom? Então depois disso você vai vir aqui na sua Steam, você vai fazer o login com a sua conta pelo navegador do Google Chrome e vai clicar aqui em cima no Steam Inventory Helper pra ativar ele dentro da sua conta da Steam pelo navegador. Caso não esteja aparecendo aqui, você só clicar nesses três pontinhos mais ferramentas e você vai vir aqui em extensões e é só clicar lá pra poder ativar ele, tá bom? Então aqui a primeira coisa que a gente pode ver com o Steam Inventory Helper ativado é que você já tem essa abinha aqui na direita, onde você já tem o seu link, o seu trade link, né? Que ele já fica aqui e algumas informaçõesinhas, se você já foi banido, quando você fez a sua conta na Steam. E aqui embaixo também tem alguns links que você pode ir direto pra ele, uns links pra você ver o seu Analytics da sua Steam. Aqui você pode ver os seus status. Então são vários iconezinhos e vários sites que você pode clicar pra poder dar uma olhadinha na sua conta, tá? Mas aqui o principal foco no vídeo é mostrar pra vocês como isso funciona no mercado, tá? Então você vai vir aqui em Comunidade Mercado. Aqui com o Steam Inventory Helper desativado, vocês podem ver aqui que o ícone dele tá desativado, é assim que fica o mercado da Steam normal, tanto pelo Google Chrome ou se você tiver com o jogo aberto, a Steam aberto pelo aplicativo. Vai ser da mesma forma. Então vamos imaginar aqui que a gente vai comprar uma AK-47, vou clicar aqui no CSGO e vou clicar que eu quero comprar uma AK-47. Então eu vou vir aqui na página 6, por exemplo, vou escolher aqui uma AK-47 que eu quero comprar. Eu quero comprar aqui essa névoa frontal StatTrek. Então você vai tá aqui com ela aberta, não tem nenhuma informação, você só tem os preços aqui da AK. Você não sabe quais são as que estão com o adesivo, só se você selecionar aqui em cima que você consegue ver quais são os adesivos dessa AK. E agora a gente vai fazer a magia que é ativar o Steam Inventory Helper. Clicando aqui ele vai ficar ativado. Então naturalmente ele já vai fazer algumas modificações na sua Steam. Você vai ver aqui vários preços dessa mesma AK em outras plataformas, em outros sites. Aqui quantas foram vendidas no dia, quantas foram vendidas na semana, diversas informações aqui que você pode ir com calma e ir analisando aos poucos. Mas o mais importante é aqui na parte de baixo. Aqui a primeira coisa que você já vê é que ele já mostra pra você, sem você precisar botar o mouse em cima, quais são os adesivos que estão nas AKs. E também aqui a etiqueta do nome, ou seja, qual é o nome que colocaram aquela AK. Então essas informações já estão na sua cara aqui de frente. Mas o que é mais legal disso tudo, e é o que vai ajudar você a comprar esses skins com mais qualidade visual, é a questão do float. Pra quem não sabe, quanto menor o número do float, melhor a qualidade da sua arma. Então aqui, a primeira coisa que você vai fazer é clicar em Get Skin Data by Default, que é esse tiquezinho aqui. E também aqui pra mostrar o profit de todos os loots aqui na direita. Então olha o que que acontece. Você vai mostrar todos os números de float aqui no cantinho, ou seja, vai mostrar o float de todas as armas que tem aqui anunciadas. E também o preço dos adesivos que estão colados naquela arma. Então você sabe que você pegar essa segunda aqui, além dela ter uma etiqueta de nome que custa uns 10 reais. Um float de 0.26. Ela tem 4 adesivos colados, cada adesivo desse vale 4,29 cada um. Então é um AK que tá com um poder de valor muito grande. Mas o mais legal é você fazer isso daqui, ó. Você vai clicar que você quer mostrar 50 AKs por página, por exemplo. E você vai clicar aqui, Sort by Float. Aqui ele vai fazer o ranking das AKs com o menor float, ou seja, 0.17 é o menor float dessas AKs aqui no mercado, até o maior float. Se você clicar aqui de novo, ele vai fazer o reordenamento disso daqui do maior float. Ou seja, se você quer uma qualidade de arma boa, você vai ter que clicar e fazer com que o 0.17 fique em cima. Então essa AK aqui, essa primeira, é AK com a maior qualidade visual, com menos defeitos, com menos arranhões, menos sujeiras, dentre as AKs que você vai encontrar, leva frontal que você vai encontrar aqui no mercado. Isso faz com que você consiga ir buscando um equilíbrio entre o preço que a AK tá no mercado e o float dela. Encontrando o AK ideal pra você que caiba no seu bolso e também que tenha uma qualidade muito boa. Ao invés de você comprar qualquer AK que tiver aqui, que às vezes o float dela tá muito ruim, e quando você vai olhar ela em jogo, o float dela tá zoado e ela tá com uma qualidade visual muito ruim. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só foi um panorama geral do Steam Inventory Helper que você consegue fazer. E também se você quiser olhar com mais calma, é só adicionar no seu Google Chrome e ir analisando todas as opções que a ferramenta entrega pra gente. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!